FM, Rádio de Minas, estamos aqui com o Fiat de Minas, hoje com a Terlina, mas Fiat de Minas, você acha que o Fiat de Minas está no caminho certo? Semana que vem, sábado, agora vão enfrentar o campeão, em busca da vitória. Eu vi que ali no segundo tempo, o Fiat Minas criou aquela reativa na partida, criou aquela expectativa de um grande jogo, um jogo pré-canhar no Taubaté. Mas depois do decorrer do jogo, parece que a experiência do Taubaté pesou, mas o Minas está no caminho certo, com a base boa e os jogadores bem treinados, é isso, Rodrigo? Isso, o time bem forte. Amanhã nós estamos na base, mas eu sou esse prazer. Estamos aí, então, a gente quer ganhar mais experiência para ficar a palavra dos jogadores que são mais queridos. Pocadil, obrigado aqui por ter muito a nossa rádio, e aqui, está no caminho certo, parabéns, boa Superliga, e nós nos atraímos mais vezes aqui. Tudo de bom pra você, obrigado.